Olá, olá, olá! Aqui é o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, contabilidade especializada em e-social doméstico. Tudo bem com vocês? Então, na aula anterior, falamos um pouco ali sobre o fluxo, sobre a sequência de cadastro, o que você tem que fazer, qual a documentação. E hoje a gente vai continuar, com um pouco mais de detalhes, desvendar esse manual e você ter aí uma sequência para efetuar a sua declaração mensal. O e-social doméstico tem que ser preenchido mensalmente, tem que ser gerado mensalmente, existem diversas regras que não é observado ou explicado para quem tem uma empregada doméstica. É importante você registrar a sua empregada doméstica, o empregado doméstico, para que você não tenha problemas futuros com processos trabalhistas. E é uma segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador, que é a sua situação, de você ter ali o auxílio do governo no sentido de um auxílio doença, ou até mesmo na questão do fundo de garantia para o empregado. As leis trabalhistas estão seguras tanto para o empregador quanto para o empregado. Está certo? Então, vou passar aqui um pouquinho para frente. A gente falou aqui na questão do fluxo, qual é a sequência que você tem que seguir, o acesso, gerar o cadastro do empregador, depois cadastrar o empregado doméstico e depois tem todos esses pontos aqui para a gente dar a sequência, depois do fluxo. Falei também na questão ali, um pouco mais detalhado, como que você pode gerar o seu cadastro. Está certo? E aí tem o layout, como navegar a página do E-Social, para você entender um pouco. A gente vai fazer isso um pouco mais para frente. Então, a sua tela inicial, vou até dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, para ficar mais nítido para vocês. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Então, aqui pessoal, é a tela, que vocês vão enxergar. Vou até afastar um pouquinho mais para o lado para a gente ir. Isso. Onde tem aqui o empregador, depois que você efetuar o cadastro, você conseguir acessar, você vai ver essa tela. Então, aqui são os principais pontos. Aqui é onde você vai ter o seu cadastro. Aqui é o cadastro do empregado. E aqui, neste campo, é a folha onde você vai gerar mensalmente as informações complementares. Marcar esta opção para a exibição de informações complementares. Então, assim, cada ponto, cada detalhe vai ser explicado aqui nesta aula. Está certo? Então, vamos dar segmentos aqui. Deixa eu ver a próxima aula que nós temos. Aqui ele mostra que tem a questão aqui do chat para você tirar dúvidas. E realmente vai ter aí muitas questões de dúvidas. Então, iniciando. Vamos fazer algumas simulações aqui no programa. Primeiro acesso. Você faz pelo site do login aqui do e-social gov.br. O sistema, ele desconecta em 10 minutos. Então, você tem um tempo ali para preencher. Está certo? O código de acesso, que é aquele campo que a gente mostrou anteriormente, onde você tem que fazer o acesso. Ou pelo utilizando o e-cac ou certificado digital. Lembrando que se você quiser fazer o acesso com o certificado digital. Nós aqui no escritório da NN Consult. Se você tem CNH e é uma CNH válida. Nós conseguimos aqui emitir por videoconferência. Ou também presencial. Se você quiser saber mais, você pode clicar no telefone aqui embaixo. E entrar em contato conosco. Mas dá para você fazer sem o certificado digital. Você pode clicar aqui no primeiro acesso. Nesta tela. Ou você faz o cadastro aqui no entrar.gov. Está certo? E aí vai precisar de quais informações? Para você fazer o cadastro do empregador. CPF, data de nascimento. E as duas últimas declarações de impugenda. Ah, Nildo, eu não tenho o recibo. Que é esse número que fica aqui quando você efetua a entrega da declaração. Lembrando também que aqui no escritório nós efetuamos a entrega da declaração anual. De impugenda para pessoa física. Se você tiver interesse, através do nosso contato que nós já estamos tendo aqui. Você precisa, pode entrar em contato conosco. E nós efetuamos aí a sua declaração anual. E também fazemos aqui o serviço do E-Social mensalmente também. Caso você não tenha os dois últimos recibos. Você também consegue gerar pelo título de eleitor. E é importante você ter aí esses dados para você preencher. E por último. Você vai colocar aqui o CPF, a data de nascimento. Depois você vai colocar os recibos solicitados. E gerar essa senha e gerar o código. Esta senha e este código você tem que anotar. Porque sempre vai ser exigido para você acessar. Deixa eu voltar aqui nesta parte aqui. CPF, código de acesso e a senha. Está certo? Entrando no sistema, depois que você gerar. Deixa eu ver aqui. Acesso via Gov. Você pode acessar pelo Gov também. Fazer o cadastro. Preencher é um pouco chatinho. Mas também dá para você fazer o cadastro por lá também. Ele vai te fazer algumas perguntas para confirmar os seus dados. Enfim. Então aqui é o módulo para você acessar com certificado digital. Deixa eu ver aqui mais. Vamos dando seguimento aqui. Enfim. Então a primeira parte aqui. Que a gente falou ali sobre o cadastro. Só para vocês darem uma relembrada. E a gente vai entrar agora no cadastro do empregador. Então quando você vai fazer o primeiro cadastro. Você parte ali para acessar o sistema do E-Social. E agora você sim vai preencher com seus dados. Então você tem que colocar todos os seus dados na parte do cadastro do empregador. Dados do empregador. Você vai colocar os dados. Vai preencher bonitinho. Conforme a sequência. Você tem que seguir essa sequência. Então nós falamos na aula anterior. A parte introdutória para você entender. Iniciamos fazendo essa introdução agora. Falando que é a necessidade de você fazer ali o acesso. Preencher corretamente. E já preencher os seus dados. Já dentro do sistema. Então a classificação tributária. A indicação de desoneração. Opção pelo registro eletrônico desempregado. Opção de produtor rural. Incentivo. São marcações de informações complementares. Está vendo aqui. Se você se enquadra nessa. Na maioria das vezes não. Você só vai colocar aqui. Normal. O empregador do mestre. Seu celular. Seu e-mail. Deixa eu ver aqui. Você consegue ainda alterar os dados. Do empregador. Caso não seja você. Se você estiver fazendo. Prestando o serviço. E aqui a gente vai entrar. Na parte que é mais detalhada. Então possivelmente. A gente vai fazer agora mais uns 2, 3 minutos de aula. E depois a gente vai fazer uma sequência. Para a gente não perder. Os pontos importantes. Para efetuar o cadastro do empregado. Então eu só vou dar uma introdução. Na próxima aula. Eu vou fazer uma aula mais completa. Já direto aqui. Na página 25. Então. Ah Nilda. Eu quero esse manual. Vai ter o link aqui embaixo. Você vai poder efetuar esse download. Ah Nilda. Eu não consigo. Você consegue fazer esse download direto no site. Ou você se cadastra aqui embaixo. E recebe por e-mail. Então assim. Depois que você fizer o cadastro. E atualizar os seus dados. É importante você já ter em mãos. Agora a gente vai falar. Os principais documentos. E as principais informações. Para preencher. Na parte de empregados. Deixa eu ver aqui. Então tá. Os empregados admitidos. Antes de 1 de outubro de 2015. Deverão ser cadastrados no E-Social. Até o fechimento da folha. Da competência 10 de 2015. Então o que acontece. Quando criaram o E-Social do México. Até setembro de 2015. Não tinha esse programa. Ah Nilda. Mas o meu funcionário. É desde 2005. 2008. Então você vai ter que cadastrar ele. Tá. E. Nilda. Tem muitas. Muitos meses. Que eu nunca fechei o E-Social. Nunca fiz o E-Social. Tô com maior dificuldade. Então temos o WhatsApp aqui. E nós prestamos esse serviço de regularização. De E-Social do México. Tá bom. Mas vamos seguir aqui. Você consegue fazer através dessas aulas? Sim. Claro que você consegue. Por isso que eu tô aqui. Pra te auxiliar. Mas se você não tem tempo. Pra regularizar. Aí você entra em contato conosco aqui. Tá. Informações necessárias. Para cadastrar o seu funcionário. Iniciais. O número do CPF. Data de nascimento. E a data de admissão. Admissão retroativa. Então preste atenção. Para registro de admissões que ocorreram em meses anteriores. Será necessário que o empregador reabra. Previamente as folhas de pagamento. Desde aquela data. Para que a remuneração do trabalho. Do trabalhador. Seja incluída. E possa fechar novamente. As folhas e gerar o da E. Com os valores corretos. Para a reabertura das folhas. Aí tem aqui. Ensinando o módulo. A gente vai falar um pouco mais pra frente. Tá. Então eu vou finalizar esse vídeo. Tá. Como ele já ficou extenso. Eu vou fazer sempre 10 minutos. Mas o próximo. Eu já vou pegar daqui. Não vou fazer a introdução igual eu fiz. E já ir direto na parte de empregados. Admitir e cadastrar. Então se você tá gostando desse vídeo. Clique aqui. Se você tiver com alguma dificuldade. Já chama aqui no WhatsApp. Ou já entre em contato aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado.